Eu quero o Muvuca De volta pra vocês, programa Muvuca na TV Super especial ao vivo pra toda a nossa querida cidade de Marília Vamos já curtir agora Tiaguinho, ele que esteve na Esco Marília 2015 Vamos curtir um pouquinho então pra vocês em casa, Tiaguinho aqui no Muvuca na TV Vamos lá, Tiaguinho E aí, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia, abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia, abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido Muito bem galera, hoje isso com Marília, hoje o bicho pegando por aqui a Arena Unimar com ele, né? O príncipe do pagode, nosso querido amigo Tiaguinho, seja bem-vindo mais uma vez à cidade de Marília Que tem um carinho enorme, a região toda por aqui Verdade, me sinto bem em casa aqui na região, até porque eu sou da região, né? Sou de Prudente e um prazer é mesmo voltar aqui em Marília, né? Marília é uma cidade que sempre me recebe muito bem e tem vários admiradores do meu trabalho E é no interior, né? De São Paulo, eu me sinto, como eu disse no começo, me sinto muito em casa aqui Porque fui criado aqui, sou daqui e me sinto orgulhoso inclusive de levar o nome do samba do interior de São Paulo pro Brasil Foi um ano bem gostoso, assim, né? Porque eu adoro desafios, eu adoro aprender, né? Crescer Sempre que você aprende, você cresce um pouco mais, então, apresentar o programa no Multishow, Música Boa ao Vivo foi um grande desafio Segundo ano, né? Na verdade Teve o Superstar também, como jurado, que também foi um... acho que foi o maior desafio do ano, assim, pra mim Porque julgar alguém é muito difícil Difícil, né? Muito Cantar é fácil, cantar é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais me sinto à vontade Então, mas foi um ano muito gostoso, que eu lancei meu quarto disco da carreira solo, que é o Rei Mundo Inclusive, eu vou cantar músicas desse álbum aqui também E espero que o ano continue maravilhoso também Isso aí, finalizando pra vocês aqui, Tiaguinho na cidade de Marília, Expo Marília 2015 Tiaguinho, uma música que não pode faltar no show Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Solta pra ouvir de cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um Tiaguinho aí pra relaxar Solta pra ouvir de cantar Abra uma gelada só pra refrescar, mulher Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um Tiaguinho só pra relaxar Solta pra ouvir de cantar Abra uma gelada só pra refrescar, é Muita saúde Graças a Deus E o resto a gente corre atrás. Tiaguinho, pra vocês então aqui no programa Movuka na TV, super especial com a galera. A maioria foi embora, né? Pega ônibus, a galera da Univen, é isso? O pessoal tem ônibus também, né? Tem, tem sim. O pessoal já faltou na aula, já teve que vir, mas não deixou de virar o programa. Bacana, parabéns. Piazza, tudo bem, Piazza? Graças a Deus. Jogando bolinha ainda? Aquele futebol seu? Tudo bem, né? Tá mais ou menos? Tentando. Estudando tá certinho? Graças a Deus. Mas antes eu quero, né, expressar um agradecimento, né, a sua pessoa, né, em nome dos alunos aqui da Univen, né, e do Centro Universitário Universitário da Rocha, né, agradece, abertando seu programa aqui. E qualquer outro tipo de evento também? E comentar a todos, né, que presentam também, mas sua pessoa e... Professor, qualquer outro tipo de evento também, você pode conectar o nosso amigo Piazza aqui, que ele entra em contato, vocês vêm divulgar aqui também. Nós te agradecemos. Tá bom? Obrigado pela presença. Mesmo na galera da Univen Direito, Univen. Isso, Tia Cida. Vamos de morsca? Vamos cantar. Eu queria aproveitar antes. Sim, pode. Mandar um beijo especial pro pessoal do Carlos Belúcio, que fez meu cabelo, fez maquiagem, atendimento lá. Excelente. Vou deixar que tô com colinha. Pode passar? Pode, pode passar. Ó, a galera quiser se arrumar lá, gente, ó. O telefone é o 3413-5410 ou celular 99686-7365. É o Belúcio? É o Belúcio. Atrás do Pão de Açúcar. Atrás do Pão de Açúcar. Uma gracinha. Legal, parabéns. Bom atendimento. Repete mais uma vez, então, o endereço, então, do nosso querido Belúcio. É atrás do Pão de Açúcar, não tem endereço. Ah, não tem endereço atrás do Pão de Açúcar, que tá fácil. É muito fácil. Chegou lá, tem estacionamento, tudo. Passos do certo. E homem e mulher também? Homem e mulher, tudo. Maquiagem, cabelo. Completo. Tratamento VIP. Isso aí. Pode repetir o telefone? Pode repetir o telefone. Lá é o 3413-5410. Vou cortar o cabelo lá no Belúcio. Vai, vai ficar bonito. Aqui qualquer coisa faz, né? Ou 99686-7365. Isso aí, parabéns aí. Tem que ter os parceiros, né, Andressa? Tem. Também eu pude agradecer o pessoal das AIB Produções, que é quem tá com a gente. Galera que curtiu o som, quiser contratar, quiser que a gente vai animar a sua festa. Entre em contato com a Marcela ou com o Rodolfo nos telefones 998-11-6707 ou 998-35-4761. Falar com a Marcela ou com o Rodolfo. ZB Produções. ZB Produções. Vamos de música, então, Tia Cida? Vamos lá. Então, vamos lá, então, pra vocês. Fucam, Tia Cida. 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 No bim, você me dá água na boca. Vestindo fantasias, tirando a roupa. Olhada de suor, de quando a gente se enganja De tanto imaginar loucura A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na rua, na melodia Olhada de você, de tanto a gente se interligar De tanto imaginar loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Tia Cidano, programa Muvuca na TV Palmas aí galera Pra vocês tudo pelo especial Então Muvuca hoje Nessa semana o programa Muvuca é a TV Marília Canal 4 Receberam a visita aqui das crianças Os meninos do colégio Cristo Rei Isso, Cristo Rei Visitaram a TV Fizeram aquela bagunça Muito gostosa Muito gostosa realmente E a galera em casa vai acompanhar um pouquinho Pra vocês então Um grande abraço a professora Aline E a outra professora Camila Pra vocês então As crianças do Cristo Rei Aqui no Canal 4 Alunos do colégio Cristo Rei Visitaram a sede do Canal 4 Que fica localizada na zona oeste da cidade Na tarde desta quinta-feira Acompanhados dos educadores E os profissionais da emissora Eles conheceram as instalações E os cenários de cada programa O apresentador Luciano Gleucci Conversou um pouco com essa turminha Muito bem galera Hoje em visita aqui aos estúdios A TV Marília Canal 4 Estou recebendo aqui o pessoal Do colégio Cristo Rei Com as professoras Aline Tudo bem Aline? Tudo certo Tem muita criança e muito silêncio por aqui Tem E tem um segredinho Pra eles ficarem assim Vou perguntar pra outra professora aqui Qual que é o segredinho O professor está todo mundo bem quietinho hoje Visitando os estúdios aqui A casa da TV Marília Canal 4 O segredinho é uma música Que a gente canta E eles param na hora Nossa, essa música vai funcionar também Na plateia do Muvu Com a galera que faz bagunça Que vem pra bagunçar Dá só uma olhadinha na música Vamos então na música? Vamos lá? Um, dois, três e... Fui no cemitério Fério, fério, fério Era meia-noite Noite, noite, noite Viu uma cadeira Veira, veira, veira Arroz, feijão Batata e macarrão Quem se mexer Vai levar um milhiscão Vem na ponta do dedão Aí, silêncio total Pra vocês aí no Muvu Com a TV Visitando aqui Colégio Cristo Rei Galera, agora eu quero saber Da galerinha aqui Qual o menino Ou a menina mais bagunceira Da turma do Cristo Rei Que loucura, meu Deus do céu Quem é o mais quietinho? Eu Quem é o mais bonito? Eu E a menina mais bonita? Eu Então vamos encerrar aqui A visita do Colégio Cristo Rei Aqui na TV Marília Canal 4 Com mais uma música Mais animada Sem ser do cemitério Tem outra professora? Cheguei em casa E sentei no meu sofá Puf, puf Para assistir televisão Tique, tique Apareceu uma figura engraçada Te contei Não Te contei Não Era quem? Era quando era cor de rosa Tchau Tchau! 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 Para vocês então, as crianças do Cristo Rei, estiveram aqui no Canal 4, então visitando aqui os estúdios, o estúdio da Maíra, o estúdio da Laís, o estúdio do Cássio Ricardo, a cozinha da Cristina Deluc, o programa Muvuca, foi bem legal aí esse passeio com as crianças do Cristo Rei. Tem mais apresentação que isso, Simone? Então vamos lá então, pode ir para frente. Isso, por favor, chega para frente. Ah, eu sou. Isso, pode comentar. A Giovanna está com uma camiseta da Billa Bong, uma calça da New Skating, um tênis da Adidas e a bolsa também da Adidas. Todos esses produtos encontram na loja com 50% de desconto. Dá uma voltinha. Isso. Dá uma voltinha. E está para chegar, como eu comentei, a coleção nova de verão. Então, por isso a gente está com essas peças aí em promoção da loja. Tudo bem moderno, né, Simone? Agora vai comentar do masculino. Oi, de novo, eu sou. Camiseta MCD, exclusiva na nossa loja. Só a gente trabalha em Marília. Bermuda também, da MCD. Sempre eles têm uma lavagem diferente da maioria das marcas. Boné Creator, que é uma marca de skate californiana. Esse óculos que ele está aí é o óculos do pendrive. Mostra aí, Wilson, para a galera ver. Então, pendrive no óculos. Olha que bacana, um detalhe muito importante. Você já pode plugar ali no seu notch e usar. Essa modernidade você só vai encontrar lá na street. Lá no street styling. Mais aqui, vem para cá, Wilson. Tira mais uma vez o óculos aí para a galera em casa agora ver como é que é esse detalhe do pendrive. Faz assim, isso para a galera em casa. Pode tirar isso. Vamos ver só que bacana. O modernismo chegando, né, lá. Quer dizer, já chegou, né? É, e esse óculos aí você só encontra em Marília, na street styling. Tipo, a gente trabalha mais com as marcas exclusivas, né? Pode falar as marcas, né? Riff, MCD é exclusivo nosso. Lost é exclusivo. Element é exclusivo nosso. Vamos fazer a próxima... Live, Skatebirds, tudo exclusivo. A próxima semana a gente vai começar a campanha aqui. Na verdade, a promoção da tatuagem. A tatua, é. Vamos fazer aqui no programa ao vivo. É, então. Quem ganhar a gente executar aqui no programa, né? A gente começa a fazer aqui para vocês. Então, na próxima semana a gente vai começar a bolagem essa ideia. Então, da tatuagem aqui, então, para vocês. Então, é isso ou não? É isso. É, lá no estúdio também, que é junto com a loja, né? Brooklyn Lifestyle Tattoo. É uma área, mesmo que terreno, mas uma área construída separada, né? Tem uma recepção diferente. Quem quiser colar lá, trocar uma ideia, bolar um desenho junto. Tomar uma cerveja moderadamente, conversar. Tem um espaço bacana lá. E o estúdio conta com quatro tatuagens. O skate também, né? O skate também. O acessório. A gente dá manutenção no skate, precisar também. Tipo, encobra nada, troca ideia. Entendi. E é isso aí, meu. Então, mais uma vez, então, Street Style, Vicente Ferreira, ali pertinho do Márcio. Morou. Valeu, galera. É isso aí, galera. Então, de casa, então, já está super esperto. Então, o nosso grande parceiro aqui do programa, Mufuca na TV. Piazza, tudo bem, Piazza? Tudo bem, Piazza? Tudo bem, Piazza? Que bom, meu amigo Piazza. Muito bom. Nosso querido Igor. É isso aí. Hoje o Igor está fazendo câmera para vocês. Nosso querido Paulo Campos também. Galera, então, vamos curtir agora para você. Olha aqui, não pode cair, porque já quebramos televisão. Olha, não vou nem falar nada para a galera em casa que não sabe ainda. Bom, Bruno, olha só, nosso querido Amanda por aqui, a produtora, nossa querida diretora. Já está por aqui. André, de frente jeans agora na área. E aí, Gleus. Segurei você até o fim, né, cara, meu parceiro. Estava colocando o pé na média. Vamos lá, então. Então, rapaziada, amanhã aberta até às 13 horas. Então, a loja está com a promoção de calça jeans R$ 49,90 o ano todo. Vale a pena lá conferir, né, Gleus? R$ 49,90. R$ 49,90 e a loja toda está em promoção. Então, amanhã, quem quiser, aparece lá que vai ser atendido por mim, pelo Claudinho, tá? E tem o Marília Shopping também, é isso? Então, tem o Marília Shopping também, que está aberto até às 10 horas. E é isso aí, é aparecer lá que vai ser bem atendido. E vai, Gacara, para andar na moda... Nunca mais. Nunca mais. Grande abraço ao nosso querido Fábio Trindade e também à nossa querida Roberta. Vamos de música mais um pouquinho. Eu falei que a Tia Cida, a banda Tia Cida, tinha 10 anos, mas não tem 10 anos, na verdade. Não. Vocês estão juntos, na verdade, isso. Nós estamos juntos há 10 anos. A Tia Cida está junta há 15 dias. 15 dias. E olha, eu já estou sabendo que tem mais de 4 mil acessos no último programa que vocês tiveram por aqui. Sim, Marília Mulher, né? Marília Mulher, isso. Marília Mulher. Mas foi no Marília Mulher? Foi. Foi no programa da Patrícia? Bom, mas foi no Marília Mulher, né? Foi. Então, para vocês, mais de 4 mil, realmente, a galera em casa acompanha muito, né? Uma semana, né? Estão acompanhando. Está cedo e já está desse jeito, né? Está indo rápido, a gente está gostando. Então vamos de música, então? Vamos lá, Tia Cida? Vamos lá. Para vocês, então, aqui no Rio de Janeiro. Música 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 Música